Música Tudo bem, Tavares? Tudo bem. Obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter vindo. Muito legal falar de criança, esse papo que nós vamos ter hoje, que é os cuidados como bebê. E agora eu quero que você fale pra mim, por que que ela não pode chorar? Ela não chora, porque ela é um boneco. É só pra simular pros pais de primeira viagem, que não tem experiência. A gente faz o curso de cuidado com recém-nascida, então ela tem o peso do bebê, tem a estatura do bebê, tem o coto umbilical, que é a grande preocupação das mães, como que vai cuidar, como que mexe, põe a mão, o que que passa, o que que não passa. Tudo. Olha só, viu só? A nossa boneca completa. Por que que ela não poderia ter chorado? Porque é uma boneca, mas parece muito real. Tanto que tem o mesmo peso do neném, tem tudo. E a Damares, ela é técnica em enfermagem, e ela trabalha especificamente com mães, com mães aí de primeira viagem, pra ensinar como cuidar do neném. Como cuidar aí do nenenzinho que tá vindo, que é essa mãe que tem medo de tudo, enfim. Ela tem esses bonecos, que é o tamanho original, né, de uma criança, tamanho original, que vem de fábrica, e ela tem, ensina muitas coisas, porque a mãe tem medo, né. Eu não sou mãe ainda, mas eu tenho sobrinho pequeno, eu já fico morrendo de medo, às vezes, de cair, eu não sei como dar banho, como trocar. Eu acho que isso é muito importante. Quais são os ensinamentos básicos que você faz ali no seu curso? Então, o diferencial do curso, eu até tive a ideia de montar esse curso, porque... Dá, dá essa neném aqui pra mim. Ah, eu vou brincar hoje, até de ser mãe, gente. Olha que coisa mais linda do mundo. Pode ir falando. Nos meus muitos anos de maternidade, eu sempre vi as mães fazendo o curso, participando de cursos de gestante, sempre com as mesmas dúvidas. Ah, banho, fralda, mamar, choro. Falei, não, então o curso tá muito superficial, falando demais do bebê ainda na barriga, e pouco do pós-parto, do que fazer com o bebê quando chegar em casa. Então, o curso é totalmente, tanto que eu nem chamei de curso de gestante, é curso de cuidados com o recém-nascido. Todos os cuidados de rotina, banho, cuidado pós-mamado, o grande medo das mães e dos nenéns estarem se afalgando. Então, a gente fala sobre isso no curso, ensina algumas manobras, caso chegue a acontecer. Quanto a questão de pomada, fralda, o tamanho da fralda, quando mudar, quando trocar. Acho que hoje, Damaris, eu queria ver justamente o neném aqui. Esse neném, pra gente ver o que você já pode dar, algum ensinamento básico aqui pra gente. Vamos lá. Vamos ver. Ó, que fofa! A única diferença dela, de um recém-nascido, ela tem o que eu sei mais acelerado. A gente tinha que ter um lugarzinho aqui, pra trocar esse neném. É, mas vamos lá, na prática do colo, que eu quero mostrar o umbigo. Então, vamos lá. Ó, o umbiguinho. Vamos mostrar o terror das mães de primeira viagem. Porque a mãe tem medo, né? Não, e daí, assim, tem um mito aí do pessoal do que passar, né? Em hospital, se escuta cada coisa que é de arrepiar o cabelo. Então, vamos ensinar aqui direitinho, gente. Olha, preste atenção, hein? Mãezona de primeira viagem aí. Olha, a Camille já tá até com a pulseirinha, que acabou de nascer. Eu tava falando que ela já tava com dois meses. Vai ver, né? Por causa do peso. Enfim, o umbigo, hoje em dia, é um cuidado bem simples. Banho pode molhar. A maioria das avós, nossa, não, mas vai molhar o umbigo. Não tem problema nenhum. Molha, passa o sabonete, lava normalmente. Lava normal. O único cuidado após. Secar bem, pegar uma gazezinha com álcool 70 e fazer a limpeza. Às vezes, se a gente chega com as mães, só encosta. Não é um encostar. É limpar. Segura na pontinha que tá aqui e passa. E o que que é isso aí? Parece um prendedor? Isso, isso aqui é um prendedor. Quando nasce, digamos, essa aqui era a ligação do bebê com a mãe. Então, era por aqui que o sangue circulava. Tem que prender. Então, em alguns hospitais usa esse grampinho. Em outros hospitais usa borrachinha. Mas a intenção é só pra parar, pra estancar o sangue. Até cicatrizar e cair. Então, mas a mãe pode comprar esse prendedor? Isso aqui é na maternidade. A hora que nasceu, o pediatra cortou, eles já vão colocar. É a rotina do hospital. Ou eles vão colocar o grampinho ou eles vão colocar a borrachinha. Tá bem. Já vem, vai sair do hospital com isso aqui. O grampinho, quando o umbigo já tá sequinho, que já colou, já não vai mais ter risco de sangrar, eles tiram, vai pra casa seca. A borrachinha vai e fica no umbigo até ele cair junto com o umbigo. Maravilha. E daí a mãe pode limpar. Não tenha medo, mãe. E não é só encostar. É pra limpar. Porque às vezes ele fica mais pra um ladinho. Então, a mãe só passa álcool aqui e ele seca. O álcool, ele ajuda a desidratar, seca e cai mais rápido. Então, se ela não faz em toda circunferência, ele seca de um lado e não seca do outro. Acaba demorando mais pra cair. Então, não tenha medo. Não vai machucar, não vai doer. Os bebês choram por quê? Quando a gente passa o álcool na pele, a sensação do álcool é gelada. Então, é isso que incomoda o bebê. Porque é geladinho. Sim, ele vai chorar pelo geladinho do álcool e não por dor. Entendi. Damaris, então vamos lá. Já aprendemos um pouquinho sobre os cuidados com o umbigo do recém-nascido. Agora, banho. Eu tô perguntando aqui, mas o que você acha melhor agora nos ensinar? Não, do banho é uma dica bem interessante. Eu, por exemplo, gente, eu tenho muito medo de pegar uma criança que acabou de nascer ali pra dar banho. Não, e ainda vamos falar, aproveitando agora que tá chegando o frio, é a temperatura da água do banho. Então, vamos falar. Você tem que ter um enorme cuidado. A pele do bebê é bem sensível. Então, nós, mulheres, temos o hábito de tomar banho muito quente. Um banho da temperatura que nós, mulheres, somos acostumadas a tomar banho, num bebê causa queimadura de segundo grau. Olha só. Então, a água do bebê, isso é bem sério, é no máximo 36 graus. Hoje em dia, tem. Então, tem como medir o termômetro? Tem, tem termômetro de banheira. Só que eu sempre falo pras mães, por mais que você tenha o termômetro, coloca o teu braço. Essa parte aqui do antebraço, onde a pele é bem fininha, tem a mesma sensibilidade que o bebê. Termômetro pode falhar. Então, a pele aqui não vai falhar. Não, você coloca o teu braço, você vai ter a mesma sensação que o bebê. A água é morno quentinho. Morno quentinho, é nada de quente. É um morno quentinho. Se tiver mais calor, pode ser morninho. Tá. Qual o melhor horário agora, no inverno, pra dar banho no neném? Então, independente da temperatura, o melhor horário pra dar banho no recém-nascido é a noite. Porque o banho relaxa. Maternidade, a gente tem o hábito de dar banho de manhã. Por rotina do hospital mesmo, os bebês tomam banho 7, 8 horas da manhã, dormem até 2, 3 horas da tarde. Você não consegue acordar. É um sono mesmo de descanso deles. Sono profundo. Então, que isso seja a noite. Então, o ideal é entre 9, 10 horas, até 11 horas, dá pra dar o banho, dar a mamar e deixa que durma da meia-noite às 6. Bebê que tá dentro do peso normal não precisa ficar acordando pra mamar de madrugada. Então, ele dorme da meia-noite às 6, relaxadinho, limpinho. Tranquilo. Às 6 horas da manhã começa a rotina de mamar de cuidado. Você tava falando assim, não precisa ficar acordando pra dar banho. Tem mães que trocam o neném a cada uma hora, que acordam o neném de noite pra mamar, porque acham que o neném vai passar fome, vai... Tudo isso. Damares, ou até onde tá certo, até onde tá errado, ele acorda pra mamar quantas vezes, pra dar banho quantas vezes ao dia, como que funciona? Assim, a rotina geralmente varia, o pediatra vai determinar de acordo com a situação do bebê. Quando é um bebê que nasceu um pouquinho mais abaixo do peso, é claro, vai ter uma mamada mais frequente. Num neném que nasceu com peso normal, tá tudo certinho, não pode deixar passar de 3 horas. Vai dando ali 3 horas que o bebê mamou, se ele ainda tá dormindo, a mãe vai lá, acorda e põe pra mamar, né? Então, digamos assim, se a gente faz essa rotina do banho, que o bebê toma seu banho lá por umas 10 horas da noite, mama até umas 11h30, meia-noite, ele tá dormindo. Dorme da meia-noite às 6. Às 6 se inicia essa rotina. Mamar, sempre olhar a fralda antes, não olhar depois, porque às vezes... Tá ali, mamou, você vai olhar a fralda, você erga a perninha pra trocar a fralda, vai fazer com que o bebê vomite. Então, olha a fralda antes, dá o mamar, tranquilo. A cada 3 horas, acorda. Se o bebê acordar antes e quiser mamar antes, não tem problema. O termo que a gente usa no hospital é livre demanda. Ele pode mamar a hora que ele quiser, conforme a vontade dele. Mas o que não se pode é deixar... Tem mãe que fala, meu neném é um anjo, só dorme. Mas tem que ter esse intervalo. Deu 3 horas, o bebê não acordou, vai lá, acorda e coloca ele pra mamar. Quanto mais ele mamar durante o dia, menos ele vai solicitar a noite. Então, se você foi categórica de a cada 3 horas durante o dia acordá-lo e dar de mamar, deixa ele dormir tranquilo da meia-noite e seis, que ele não vai ficar com fome. Então, ótimo. Damaris, eu quero convidar você pra que você volte, vai voltar mesmo. Porque eu quero aprender a dar banho e o neném. Nós vamos aprender a trocar e falar sobre todas as outras dúvidas que vão surgir com certeza. Você pode mandar sua pergunta aqui pro transamerica.tv.br barra toda tarde. A Damaris vai voltar aqui agora no mês de maio. Nós vamos marcar um programa pra falar só sobre neném. Sobre os cuidados com o neném. Então, mande todas as suas perguntas pra cá. Você tem filhos? Tenho, tenho. Quantos? Eu tenho três aninhos. Três? Então, deve ser muito bem cuidado, né? Como especialista dentro de casa, não tem nem como não ser. Deixa o telefone pra contato, quem tiver interesse em fazer o curso com você. Tá, é 3029-2664. 3029-2664. 99-19-2664. 99-19-2664. E 8846-4710. 8846-4710. Você pode entrar em contato com a Damaris, caso você interesse fazer esse curso aí mais aprofundado. Damaris, muitíssimo obrigada mesmo. E você aceita o convite de voltar aqui? Com certeza. Então, tá ótimo. Porque eu quero muito tratar aqui no programa de assuntos aí, porque de muito interesse pra mulher, de neném, pra gestante também. Quero falar sobre gestante. Nós vamos ter novidades aí pra vocês, muito em breve aí, sobre mamãe e bebê. Você logo, logo vai saber e a Damaris vai estar aqui com a gente. Muitíssimo obrigada mesmo. Muitíssimo. E aí